Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2014 para o segundo semestre do CEDERG. Eu vou fazer agora a questão número 12 da prova objetiva. A questão fala assim, um ciclista movendo-se com velocidade V em uma pista reta, homogênea e horizontal, freia bruscamente. Os pneus da bicicleta deslizam sobre a pista por uma distância D até a bicicleta parar. Ele repete a atividade, porém, dessa vez, freia a uma velocidade V2, que é o dobro da velocidade anterior. A bicicleta desliza, então, por uma distância D2 até parar. Assinale a alternativa que relaciona a distância D2 à distância D. Então, a gente tem algumas considerações interessantes aqui. Primeiro, a gente pode afirmar que, nos dois casos, a velocidade final é igual a zero. Concorda comigo? Ele falou também que a velocidade 2 vai ser igual ao dobro da primeira velocidade. Entendeu? Então, a gente pode dizer, como ele falou aqui, até atingir uma velocidade V2, que é o dobro da velocidade anterior. Então, show de bola. Certo? Só que seria a velocidade inicial, no início que ele vai começar a frear. Tem esse detalhezinho aqui, que é só para efeitos de conta. O que mais que a gente sabe? A gente sabe que ele está numa frenagem. Então, se ele freia, eu posso afirmar que a aceleração é uma aceleração negativa. Beleza? Então, olha só. Para o caso 2, eu posso, usando Torricelli, V², V₀² mais 2AΔS, pensar assim. A velocidade final, a gente sabe que ela é zero. Então, vai ficar assim. Zero é igual. Eu estou falando do caso 2. Então, aqui seria o V₀². Certo? O V₀² vale 2V₀. Então, vai ficar assim. 2V₀² mais 2 que multiplica a aceleração, que é negativa, vezes o ΔS, eu vou chamar de D₂, porque é a distância que ele vai frear, D₂. Tá bom? Então, passando esse termo para o outro lado e tal, eu vou ter assim. Que 2A, D₂, vai ser igual a 4V₀². Beleza? Então, eu sei que a aceleração vai ser, ó, eu vou simplificar esses dois, aqui vai dar 2. Então, vai ser 2V₀² divididos por D₂. Sacou? Agora, vou fazer aqui. Para o caso 1, a gente vai usar a torre de alho também, ó. V², V₀², mais 2AΔS. A velocidade final, no caso 1, também vai ser zero, não é? E a velocidade inicial dele vai ser V₀². mais 2, que multiplica menos A, vezes a distância que ele gastou, não é? Que foi uma distância D. Beleza? Bom, aí, a gente pode dizer o seguinte, ó, que 2A vezes D vai ser igual a V₀². V₀², não é isso? Ah, bola! A gente pode dizer que a aceleração, ela vai ser igual a V₀² divididos por 2D. Não pode? Pode! Se eu tirar esses dois V₀, vai restar para mim o quê? que D₂ é igual a 4D. D₂ igual a 4D é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.